O Pai Eterno, Inepável, Deus Impalível, Criador do Universo, das Culminâncias do Teu Reino, Do Trono, Do Teu Poder, Do Alto, Do Alto, Teus Olhos Tremíveis, Tudo Descobrem, Tudo Bem, Abençoe, Teus Filhos, Que Saúde, Luz e Justiça, Que Tua e Tua Glória, Reducindo o Cai, Que O Casa de Controle. Meio Dia Em Brasóvia Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico! Puxa a descada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão! Se for menina, fica pelada e deita no colchão! Pânicozinho! Pânicozeta! Vai começar o Pânicozão! Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu... Hello everybody! Estamos no ar aqui na Jovem Pan! Programa Pânico, hoje é quinta-feira, dia 14 de junho! O nosso Robert de hoje é Carlos Augusto Doria, o Charles Kahn! Isso aí! Por que Charles Kahn? Na verdade é uma ideia de um nome tipo de personagem, Clark Kent, Superman, Peter Park... E como eu trabalho com personagem, usei essa brincadeira. Personagem! Muito bem! Mas tipo o quê? Um super-herói? É, na verdade é um nome de guerra, né? Pra não falar outros nomes aqui, eu uso como personagem. É um nome de guerra pra que todo mundo me conhece da área de brinquedo. Entendi. Tipo Chiquinho Pão de Hambúrguer, que o Bola fala. É. Não? Chiquinho Pão de Hambúrguer não. Não sei. Chiquinho Pão de Hambúrguer é um gerjula. É um personagem. O Chiquinho Pão de Hambúrguer não é. Wagner Moreninho. Wesley Moreninho. Wesley Moreninho é. Wesley Moreninho. Wesley Moreninho. É Moreninho. É Moreninho. Moreninho. Wesley Moreninho e o Claudinei, querido. São dois pessoas. Obrigado, viu? Você quer que eu te chame de Charles Kahn? Não, Charles é como todo mundo me conhece. Nem minha mãe me chama de Carlos. Ah, é Charles Kahn, então. É, isso aí. Charles Kahn. Você é bem louco. Ele é designer e mora no Bosque da Saúde. Aí sim. Seja bem-vindo, meu querido Charles. Valeu, obrigado. Charles Kahn, hoje nosso Robert aqui no Pânico. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Isso é o famoso 16 toneladas. Beleza, rapaziada? Muito bem, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Coisa de vovô, é. Vamos nessa. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Como é que é? É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Exato, mas isso é uma verdade, hein, Bola? Bonito isso aí. Couve, convida. Couve, gravida. Quem você convidou? Couve. Conte. Bom dia. Fala, Emílio, beleza? Comunidade? Vamos lá, carica. Alô, alô. Ei, ei, ei. E aí, Emílio, beleza? Beleza. Tranquilo? Estamos aí. Muito bem, hoje teremos a presença aqui de Diogo. Bom programa, hein? Oi? Bom programa hoje. Bom programa. Diogo Portugal e Rogério Cordoni, tá certo? Eles estão todas as quintas no Ao Vivo Music. E com o show acústicozinho. Muito bem. Então hoje teremos Diogo Portuguela. É isso aí. Esse grande humorista e o Rogério Cordoni, que eu não conheço. É isso aí. Não conoco? Não conoco. Não conoco? Não. Não conoco. Você conhece? Ele é o que toca com o Diogo Portugaro. Ah, é o músico. É o músico que vai tocar. Muito bem. Então hoje... Aguenta o carioca hoje. Diogo Portugal. Por quê? Porque aguenta o carioca. Tem um violão, né? Olha só, você está... O Bade. Não, você não vai brigar. A Bade nem começou. É chata, velho. Não tem Amanda no começo do programa. Já reparou que não tem? A Amanda, a Amanda... Não tem. Não tem mesmo. Não tem vinheta, Amanda. Mas ela se mete em todas, é. Tem Covid. O Vieta, tem o Bebê Gigante. Ela se mete em todas. Não, ela nem guinha. Mas o meu quadro é o Pitaquinho da Alegria, entendeu? Pitaquinhos com a Amanda. Nossa Senhora, deram 30 cápsulas hoje. Pitaquinho com a Alegria. Dá uma abração. Ela é muito doente. Muito. É muito, velho. Chata. Amo todos vocês. Nossa Senhora, hoje deram, hein? Dá um abraço. Aumentaram a miligrama do bagulho. Dá um abraço, Covid. Fala assim. Não fala assim da sua colega. Agora não fala assim, ela me provoca. Não, não está te provocando. Ela só deu um pitaquinho. Pitaquinho da Alegria. Está aqui enxado. Dá o tchucha. Não dá tudo gelada na cara. Eu tenho uma piada. Vamos escutar a Amanda. Piadas de troço. Ah, vai ser idiota. É, o Emílio ia rolar a festa dos asteriscos. E o ponto queria ir na festa. Aí ele chegou lá e o segurança barrou. Nelson, eu não posso entrar porque você é um ponto. Aí ele, não, eu não sou um ponto. Eu sou um asterisco. Eu tento dar uma H lá no segurança. Aí ficou aquela confusão. Não, você é um ponto. Ele está de gel. Estou vendo que você é um... Ele estava de gel. É, eu também sabia, mas eu fiquei quieta. Eu falei, vamos contar uma piada que não é charada. Ah, não vou contar piada mais, não. Eu vou mudar de quatro. Piadas de trouxa. A piada do asterisco com gel. Isso, é. Isso é. Saiu o professor do cursinho. O cursinho objetiva. Mas eu vou dobrar para ti. Vou fazer um milky shake. Elas são tão belas. Vou comer suas panelas. O sorvete é mala. Vou bater com a lendária. Já está na hora. Já vou começar. O que está. Só um pulmão. Ac��안uvi-flor, quase estou Acoui-flor, quase estou Acoui-flor, quase estou Acoui-flor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas daí a gente viu um vídeo da Vanusa cantando o hino nacional. Ah, mas aí é posto humor. Dá pra fazer. Aí a gente viu o Wagner Moura cantando. Daí a gente foi animando. Para nossa alegria. A gente começou a ouvir umas coisas toscas que davam certo. Eu não tinha muita amanha de música. O Rogério até falou que eu não precisava cantar no mesmo tom. É, bem isso, né? E nem no mesmo andamento. Mas ele disse que era legal se eu cantasse a mesma música. Ia ser bom, é. E aí a gente começou a fazer, ele toca, eu persigo, eu não tenho muita amanha, assim, mas tá indo. Mas tá indo bem, tá legal. Tá indo legal. Agora, você também é o cover do Elvis. Eu faço o cover do Elvis. E... Tá na série. Dá uma palhinha aí do Elvis pra eles ouvirem. Percebe, ó. We call it a trap. I can walk out. Because I love you too much, baby. Inclusive, já cantei em Las Vegas. Então, né? Elvis é show, né? O Elvis é show, né? O Elvis é um cara que... Eu ganhei mais dinheiro com o Elvis do que com meu pai, né? Então... Não, mas você faz profissionalmente mesmo? Eu faço profissionalmente. Mas é o Elvis brasileiro? Eu tenho uma noite lá em Curitiba. Eu sou o Elvis curitibano. Mas, Rogério, me fala uma coisa. Você faz no Brasil inteiro essa apresentação ou só em Curitiba? Não, faço em vários lugares, né? Onde estão contratando... E tem a banda, tem o show, tem todo aquele clima. Uma big band com metais. É uma banda completa. Então, você é um cara de música, assim, que a gente percebe. Música boa, que é Elvis. Como é que esse infeliz do Portugal... Mas é um estratega. Que convenceu a fazer um negócio desse, velho. É que, na verdade, a gente já brincava junto há muito tempo. Ele era baixista da banda. Olha aí, olha aí. Você faz isso aí. Já tocava pro... Não, não deixa pingando aqui, velho. Você faz isso aqui, ó. Você faz? Você faz? Você faz? Sensacional. A gente já tentou várias vezes cantar em cima disso e a gente nunca conseguiu. Vem o cara com categoria. A gente faz o rock das aranhas. Eu já ouvi. Sensacional. A gente faz o rock das aranhas. A gente não consegue no inglês. Muito bom. Muito bem. A estratégia é essa. Tipo, o nego fala, pô, o Diogo é uma merda. Mas peraí, que a campanha ele é o Elvis. Sim, claro. Não, não é tão merda. O que? Beleza? Não, mas eu quero saber o seguinte, meu querido Rogério. Você tinha a banda lá. Você tinha a banda com o Diogo. Isso. Certo? Você fazia o som lá. Mas isso era o quê? Moleque? Molecada. Daí o que acontece? A gente tocava rock and roll, só que a gente ficava mais tempo fazendo essas músicas engraçadas do que... Isso foi que ano? Isso foi 86, 87. Logo que você chegou, né? Na época do rock, tinha a Legião. Essa época tinha a Legião. Anos 80. Anos 80. Aí depois você foi fazer odontologia. Fui fazer odontologia. Já cursava na época, né? E comecei a fazer show de Elvis, porque todo mundo falava, pô, o cara tem a lata do Elvis, né? Daí deixei costeleta e comecei a fazer show. Isso é muito louco, cara. Você é dentista, você atende com tupete? Não, ele tira o cabelo, é. Ele tira o cabelo, atende e põe o cabelo. Uma bombeta. Mas o cover é uma coisa louca, né? Então, mas me fala uma coisa. E as pacientes dele são tudo de 15 anos. É, eu fiz uma média das minhas pacientes na faixa de 15 anos que não menstruam mais. Só velhinha. E elas adoram o ângel. Você sabe que você, você, Rogério, você representa um monte de gente que tá ouvindo o pânico, que acaba na vida, que tem assim uma vontade de ser artista, mas por um motivo ou por outro você acaba sendo dentista, tem cara de advogado que canta muito bem, que é engenheiro e tal. E agora você vai deixar de fazer odontologia pra se dedicar, quer dizer, a... Vai fechar o consultório. O artista fala mais alto. Eu vou dar uma reduzida, assim, tipo... Você tá falando sério, eu achei que era piada. Não, é verdade, eu já tô fazendo isso. Terça-feira, das duas às quatro, eu sou dentista. Só pra não perder a mão, continuar fazendo manutenção dos pacientes. Vai pedir mais pro Diogo Portugal pagar agora. Só terça, ele já tá pagando bem. O hotel é daqueles dentistas que não dá anestesia. Vamos falar sério, dentista que não dá anestesia... É o Morfete. E ele sempre fala a mesma merda, ele sempre fala assim, tipo... Ó, mas não vai doer. Exatamente. Eu acho que pra esse cara a gente podia ter o direito de segurar no saco dele. Tipo, não vou apertar. É. É tipo uma troca de reféns, né? Esse é justo. Tá bom demais, né? Só se doer. É. Aí ele fala assim, se doer, se avisa, você com a boca aberta, você não consegue falar com o cara. É, ó. É, ó, ó, tá doendo? É, ó, 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 ó. E o cara enfiando a broca na língua, né? A máscara que o dentista usa, aquela masquinha, é pra poder rir da tua cara. É, você não vê. Esse não usa máscara. Tinha que segurar no badalo, né? É verdade. Muito bem. Dona Amanda, você tem alguma pergunta, dona Amandinha? Ah, então, eu fiquei curiosa, né? Porque, tipo, tem o comida dos astros, só me remete a isso, que é humor com música e eu acho muito ruim. Putz. É. Deu uma animada, né? É, mas eles fazem só paródias, né? E a gente é pior ainda, porque a gente ainda... Tipo, Pedra Letícia, então? Não, Pedra Letícia é bom pra caramba, comparado com a gente. Então, você é ruim? O que você tá fazendo? Pô. Nossa, é um ruim que é bom. Deles é outro estilo. É tão ruim que é... Às vezes o ruim é... Às vezes é tão ruim que é que nem um cachorro vira lata, assim, entendeu? Ele não é bonito, mas ele é legal, entendeu? Ele é legal. Não sei. Inventei isso agora aí. Morte. Morte. Pode ser que seja filosófico. Mas, ô Rogério, você que... Os mais feios são os mais bonitos. Eu fico meio assim, intrigado com o cara que é cover. Cover? O cover. Por que é intrigado? Cover da rádio. Porque se é 24 horas, o Elvis, isso dá uma confundida terrível na cabeça do ser humano. É horrível. Onde eu vou? Ó o Elvis. Tem cara que faz cover, que eu sei lá, que eu conheci do Pânico, o Ronaldo. O cara acha que é o Ronaldo. Ele perde energético, segurança. Ele é ignorante, assim. Ah, mas você faz o supla também. É. Mas você não acha. Você é o supla. Luciano Ruh. Não, 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 não. Ele vive uma coisa muito pior do que você tá falando. E em todo lugar que ele vai, o segurança vai em cima. Ele é um imposto. Ele é um imposto no banheiro. Na vida real. O cara acha que tá gravando. É verdade. O cara chega no lugar. Deve ter maior mobilização. O que esse cara tá apontando aqui. Já chegaram no vestiário da academia. O cara chegou. Deixa eu te falar. É sério. Você tá aqui. Eu falei. Não, tá o cara lá da novela. Eu falei. Tá bom. Não quero fazer nada. Achei que o cara tava me chavecando. Não rendeu no stand-up que eu tava testando pra vocês. Ruim, ruim, ruim. Eu, por exemplo, eu sou o cara do pânico. Todo mundo vê o cara do pânico. Olha o cara do pânico. Você não tem nem nome. Não tenho nem nome. Graças a Deus. Eu sou o viado. Não, mas a diferença é o... O bola é o viado. Não, a diferença é o personagem. Eu tô falando se ele se acha... Ele se acha o Elvis. Você acredita que você é o Elvis. Você acredita. Porque o cara do Tim Maia acha que é o Tim Maia. Você, às vezes, fala. Eu sou o Elvis. Eu sou o Elvis. Tanto é que eu queria tocar Stones. Queen. Police. Outras coisas. Polipais. O Elvis por quê? Por causa da semelhança? Ele é só parecido. Ele parece. Acabei estudando o cara. Rasta o cabelo. Essa é que é a diferença do artista. Porque o artista... O artista é o cara que quer estar no palco e cantar e fazer o seu trabalho em cima do palco. Não é o cara que quer ser famoso. Ele quer ir lá e fazer o som dele. Então você acaba, às vezes, fazendo. Você fala. Pô, não. Isso aqui... Isso aqui tá dando certo. Aí você vai pra agradar o público. Pra fazer o show dele. O legal é que o Elvis abre portas. Então não é algum personagem... Que também foi o porteiro antes de ser dentista. Porteiro Elvis é bonito. Porteiro Elvis. Elvis, interferindo no 92, por favor. Você lembra do porteiro Pavarotti? Porra, que é bonito. Mas viu, Emílio, eu acho que ali no Pânico eu acho diferente. Eu acho que vocês imprimiram uma coisa de o nome. Ah, o Carioca. Ah, o Bola. O Emílio. Diferente. Por exemplo, Caceta e Planetas. É muito mais os caras do Caceta, que nem o cara do Pânico. Eu acho que não. Acho que a galera sabe quem que é um, quem que é o outro. Ah, o Zurita. O Zurita. O pessoal conhece. É diferente. Ô, velho. Eu ouço direto. Eu ouço direto o cara do Pânico. Direto. Os caras chamam o cara do Caceta e do Ceará. É, me chamam de Ceará a rodo e o Ceará do Carioca. Muito bem. Mas me fala uma coisa. Ô, Diogo, você continua com o seu show de stand-up? Continuo, continuo. Você tá fazendo aqui no... Eu tenho um show que eu tava agora... Eu acabei de encerrar uma temporada com uma peça que se chama Portugal é aqui, que são só personagens no Teatro Leblon, que eu tava no Rio de Janeiro agora. E aqui em São Paulo eu vou voltar agora com o stand-up que se chama Ahn, que é uma peça só de cara limpa e tal. E esse é um trabalho nada a ver. Isso é uma coisa de música com humor que a gente tá fazendo agora, que é novidade. E que... Tá dando certo. Tá dando certo. Lá em Curitiba, lota. Fica gente pra fora. É uma coisa louca. Então, aqui em São Paulo vai ser no bar Vivo Music, vai ser toda quinta, portanto, hoje, às dez e meia da noite. Boa. E esse show é o quê? É só música? É música com alguns comentários, assim, tipo... Paródia? Mas sempre os dois no palco? Às vezes tem uma... Sempre os dois. Não é no intercala. Mas o Elf fala? Tem uma batera também. Eu toco baixo, ele faz violão. Ah, que legal. É uma banda, então. É uma banda, é um trio. E como chama a banda? Acústicozinho. Acústicozinho. É diminutivo de acústico. É, porque era acústico. Era um violão e dois violões. Daí, como era acústico, era tipo um acústicozinho. Aí a gente incrementou, colocou uma batera, ficou legal. O Diogo toca baixo, legal. É bacana. O Diogo é músico. É bacana. É músico. E você nunca tinha feito isso nas tuas apresentações? Que tem alguns stand-up americanos que fazem música também, né? Tem. Mas é proibido? É bastante. No livro de ética do stand-up? A regra. O livro de... A regra é clara. É, a regra é clara. Qual que é o livro de ética do stand-up? É, porque não pode fazer vozinha. Tem uns caras do stand-up que usam violão. Não pode usar peruca, não pode usar essas coisas. Tem. Mas o violão, ele tem uma... Como é que chama? Aquela gaysista que eu acho muito gay. Fala isso. Liberdade poética. Ah, é muito bom. O japonês quer falar o que você quer falar, japonês? Fala, japa. Não, é que não era verdade. Eu tô... Eu não conheço muita coisa pro Brasil, mas eu fico orando o cara Diogo por Portugal e eu reconheço o rapaz. Você reconhece ele? Eu reconheço. Já foi em Japão? Já fiz, cheguei no Japão duas vezes. Ah, agora sabe quem é. É, legal. Já foi pro Japão. Depois que ele saiu, teve tsunami. Eu não sabia... Eu não sabia que era famoso no Japão. Cheguei no Japão, todo mundo falava, dai, Diogo, dai, Diogo. Depois que eu fui entender, dai, Diogo, quer dizer, tudo bem, em japonês. Pessoal boa, todo mundo me conhece. O cara tá famoso pra caramba. Muito bem. Podemos fazer alguma coisa aqui ou não? Os dois. Vocês não querem trabalhar. Os caras não tão afim, né? Vocês não estão. Não, não, obrigado. Faz uma musiquinha aí, uma delas do... Já sei, já sei. Saiaram legal. Tão entrosatão. E sabe, faz ao vivo, bicho. Olha lá, olha aí. É que a gente brinca na noite, assim. Fala, pô, qual o homem que veio aqui hoje porque realmente queria vir? Ou porque a mulher falou, vamos. Né? Porque as mulheres definem a agenda do cara, né? Com certeza. Você não marca um jantar sem consultar a tua mulher, né? Então, o primeiro homem a ser mandado pela mulher era Adão. Porque ele não queria comer aquela maçã e tal, né? Ela falou, come essa merda. E ele foi lá, comeu. E ele sofria muito. Só tinha os dois do paraíso. Ela fazia aquela brincadeirinha, sabe? Botar a mão no olho e falava, adivinha quem é? Essa música é uma homenagem aos Adãos. Você não me conhece? Meu nome é Adão. Eu tinha minha vida na palma da mão. Porém, um belo dia algum mudou, eu não sei. Foi 15 minutos de bobeira e eu casei. Sou pau-mandado, 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 pau-mandadão. Sujeito sem opinião. É, sou pau-mandado, pau-mandado, pau-mandadão Sujeito sem opinião Eu sou pau-mandado, pau-mandado, pau-mandadão Sujeito sem opinião Mas eu não sou o único aqui, ó Pela cara do Carioca Pagou a net Pelo menos eu sou pau-mandado Eu sou pau-mandado, mas não sou que fica tomando chifre no escórnio, não Tendo trocado por uma mulher muito mais gostosa É que as mulheres, elas querem o cara ideal Pelo menos não tem um bagulho em casa Tem que ter a vinheta do Pitaca, ela só ficou canhenta Você viu que na hora, pessoal É, ela quer provocar essa vaca Tem pra vaca? Que isso? Música pra vaca, tem? The Crazy Call Music The Crazy Call Muito boa, muito legal E daí vai indo, tem mais coisa, então Mas aí a gente faz um poporrizinho Um pouquinho de cada uma Muito bem, muito bem Eu tenho uma pergunta Pois não Eu queria saber, pau-mandadão Se você já saiu Coitado do Adão, você tem razão, né Foi o primeiro pau-mandado, né Primeiro, da história Até hoje é assim Ele foi o mestre Por que é assim, Diogo? Na tua casa é assim também? É, as mulheres têm esse poder Você tá saindo de casa Não é que aconteceu com vocês? Você tá na porta, passei de casa Só ouve aquela voz assim Já tá pronto, você ouve aquela voz Você não vai usar isso, né? Fala, fala Aí a gente é tão burro Que a gente fala, não Eu acho que não Porque você achou que eu ia usar isso Não, eu tô só experimentando, né? Fazendo test drive, né? É verdade Eu queria saber, já que você tá com Como Elvis Cover no palco Vocês tiram o sarro do rei do rock ou não? Tem algum momento que vocês fazem isso? Tem uma coisa que todo show, nego Sempre tem uma coisa que alguém Isso é todo show Não é nosso show É qualquer show Sempre tem alguém que fala Toca Raul Toca Raul Certo Aí a gente fez uma brincadeirinha Que... Que... Com o cara que grita Toca Raul Que grita Toca Raul Que tem uma coisa do Elvis Mas é uma paródia do Raul Na verdade O nome da música é Eu comi o cara que pediu Toca Raul Dá pra fazer aí? Dá pra fazer aí? Mas não é pesado? Cuidado Cuidado Ela é pesada É pesada? É, fala isso Ela é tão pesada Que o cara que pede Raul Nunca mais Ele pede O cara desiste, né? Muito bem Então você tem que ver o show É hoje Quinta-feira E todas as quintas, né? Isso No ao vivo É uma temporada aí De todas as quintas Isso É, no ao vivo O bar Não sei exatamente Mas quanto tempo vai durar Deixa eu passar aqui O bar chama-se Ao vivo music Ao vivo music Foi o bar onde começou O comédia ao vivo O Fabio Rabino Onde a Amanda ficou Com o Eduardo Ezebio Dami Calabresa Isso Ao vivo music Ao vivo music Fica na rua Iambu 229 Moema Eu vou passar o telefone Pra você já ligar lá E fazer a sua reserva O número é 50 52 0072 50 52 0072 No Twitter Pra você seguir o Diogo É arroba Diogo Portugal E o nosso querido Rogério Cordone É Rei Cordone Arroba, né? Rei Cordone Daqui a pouquinho A gente volta aqui Na Jovem Pan Tá aí um bom convite Uma boa dica aí Pra vocês Verdade, minhas No ao vivo music O acústicozinho É gostoso demais O acústicozinho Tchau 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 Estamos de volta aqui na Jovem Pan Hoje Diogo Portugal e Rogério Cordone O Diogo você já conhece Ele é um Um dos maiores Se não o maior O ícone Exatamente Ele faz o stand-up com extrema categoria O cara que inventou o risorama Verdade Depois foi copiado Brasil afora Brasil afora Verdade O risadaria é bem diferente Não, mas é A ideia A ideia foi sua De fazer um festival Há quantos anos você faz isso? O risorama completa 10 anos Há 10 anos você fazia Agora O próximo mês de março Vai completar 10 anos Como é que você se sente Sendo copiado assim? Você se sente homenageado Ou você fica chateado? Não, eu me senti homenageado Porque pro risadaria Eu fui chamado Pra curadoria também Pra participar E o risadaria É uma coisa muito maior Ele abrange vários Segmentos da comédia Que o risorama Nunca teve intenção de fazer O risorama era só comédia De palco mesmo Pra galera sentar E é ainda até hoje É muito legal E o risadaria já não Já tem debates Tem um monte de coisa assim Que Algumas coisas até São todas as vertentes Do humor Os limites do humor Também se discute Isso se discute Eu acho papo chato pra caramba Mas ainda se discute isso Qual é o limite do humor? Sei lá Faixa de gato É medida em centímetros Piada de judeu Na faixa de gato Tranquilo Você falou É o limite E o fritada também Você tem piadinha de judeu Na faixa de gato? Não, não Não posso Não posso que O Einstein Fica bravo Depois tem que pedir desculpa Pra o São tudo gordas Que elas sabem Que elas tem que casar com vocês Os caras revoltados E protestam na piscina Da hebraica Mas é verdade Sério? Fora Rabin? Fora Rabin Boicote O Rabin é um lixo Que eles brincavam de se sacanear Entre eles Tinha um prêmio chamado Toast Que era dos jornalistas E os humoristas sacanearam E fizeram roast Que em inglês quer dizer Assar Aí a gente adaptou E a palavra que ficou melhor Foi fritada Mas as piadas Apesar de o formato Ser o mesmo As piadas É a gente que escreve Os humoristas É um trabalho em conjunto Cada um traz sua piada de casa E a gente combina Vamos fritar Por exemplo a Amanda Amanda ia ser uma boa fritada Ia ser boa Ela chora Ela que ia fritar Ela chora Mas você escreve o texto A Amanda ia ser boa Pra fritar alguém Que ela é ácida Mas você escreve o texto Por exemplo Foi o Frota lá Depois ele tem o direito Ela é ácida e fedida É um show Eu sou a sua mãe Dona Aurelia Já pegou mal Sua mãe Dona Aurelia também Lá no Acre Já pegou mal Amandinha Pinheiros Marginalzinha Ah vai descartar Tem cheiro da marginal Não mas depois Por exemplo Cebolão Foi o Frota lá Daí ele tem o direito De resposta Você que escreve o texto Do cara O cara mandou muito bem É porque é um show É O cara não tem a capacidade De sentar É essa a intenção A gente escreve o texto Do Agora o comediante O Fritado Ele tem a opção de falar Por exemplo Pesce Esqueira Nós escrevemos várias piadas Pra ele responder Ele optou por não Ele quis E foi muito autêntico E foi legal Entendeu Agora Eu também não vou Eu cheguei Do showbiz Eu também não vou entregar Beleza Mas alguém já pegou mal Que foi lá convidado Já O Miele Eu me senti meio mal Porque ele ficou chateado Os caras chamaram Cara de bebaça Não O Paulinho Serra Vocês conhecem o Paulinho Serra O Paulinho Serra pegou um pouquinho pesado Mas a intenção é pegar pesado O erro na verdade Foi dele ter topado E o cara vai sabendo Porque a gente explicou tudo Falou cara É pesado Não vou fazer Só que Acho que Aí O cara não aguentou a pressão Mas qual foi a piada Que ele não gostou Qual foi a piada Que ele não gostou Eu acho que envolvi o Roberto Carlos Eu acho que ele tem uma relação profissional Conturbada Não Pelo contrário Boa De amigo e trabalho E parceria com o Roberto Carlos E tem uma piada Não lembro agora qual Tem uma piada que envolvi o Roberto Carlos Que ele ficou meio puto E com razão Mas é Em nenhum momento Alguém escondeu dele Que o negócio é Rita Cadillac Por exemplo Topou numa boa O Henrique Cristo Topou amarradão O Henrique Cristo O Henrique Cristo Foi muito legal O Henrique Cristo fez a benção No final Foi muito legal Só que daí ele não respondeu Ele deixou as As paniquete Henrique A libera As liberas lá Responderem Foi bem legal Foi bem bacana É O que eu acho que falta Nos caras É o fair play Porque quando você É alvo de uma piada Por exemplo Se eu fizer uma piada Da Amanda Certo Ela tem que ter o fair Para ele falar Esse cara está fazendo uma piada E não se levar tão a sério É lógico Não pegar pilha Então é isso Não é o limite do humor É a brincadeira É você entrar no clima Da brincadeira Porque se você for levar a sério Toda a piada Se por exemplo Um político Topar uma fritada Ele vai ganhar Muita moral com isso Porque ele está provando Que ele não se leva Tão a sério Nesse sentido Entendeu Então E não é só político Tipo Eu gostaria por exemplo De fazer uma fritada Com o Roberto Justus Porque eu acho ele Um cara Que dá para a gente brincar Agora ele está cantando Ele tem um programa de TV E ele é um publicitário Bem sucedido Tipo Ia ser muito legal Se ele topasse Porque ele Ia provar Que ele está Na pegada do humor E o Donald Trump Mas será que ele está Não Eu não sei se ele está Eu vou fazer Eu já até fiz um convite Uma vez informal Mas eu quero fazer Um convite formal Para ele Que eu queria muito fritar Porque o Donald Trump Foi um sucesso Nos Estados Unidos No roast Americano E foi genial E as respostas É que são geniais É quando o fritado Sobe lá E aí bota Cada humoristazinho Assim no seu lugar Que foi o que o Charlie Sheen Fez Então é muito bacana O conceito da fritada O Júlio está bronca Ele entrevista dando bronca Agora no programa Ele deu umas broncas O fritado acontece Um dia certo Como é que é isso Diogo Vocês marcam raramente É raramente Porque nem todo mundo topa Entendi Ah vamos fritar o bola Ah Kika Vamos me fritar Vamos me zoar Ah não tem Então não tem Não é uma coisa fixa Não consigo fazer fixa Gostaria muito De fazer fixo Mas agora eu já estou Com uma prospecção De três fritados Que deram sinal verde Para mim Então não vou falar aqui Agora porque a galera Ainda não assinou Emílio Zurita Seria Seria da hora Já botou no seu Já colocou lá na reta Emílio Zurita Mas ele tem o fritado Vai ser um prazer De fritar Vou adorar Vai falar várias O Rabin participa O Rabin participa O Rabin é muito bom Com várias engasgadas É melhor imitação de Rabin Do mundo O Rabin odeia O Rabin odeia Já proibiu Rabin fica bravo Mandou e-mail Proibiu Rabin é vaidoso Rabin é vaidoso É não Vaidoso ele não é Porque ele parece um mendigo Tem pasta de dente No moletom Ele acha que eu vou roubar A graça dele É Roubar a graça Ó desabafo aqui Ele acha que eu vou roubar A graça dele A gente fez uma música Até que aconteceu com o Rabin Mas isso não tem Porque ele não tava namorando ainda Que agora ele tá Tá namorando o Rabin? Qual que é? Do lençol? Porque sempre na final da noite É do lençol Lençol é bonito É da mulher Sempre no final da noite Você acha que tudo Tudo tá perdido Mas sempre Você fala Não, hoje não vai rolar nada Mas sempre vem o elemento Surpresa Que é aquela garota Que vem com aquela voz aveludada Ela chega pra você e fala Me dá uma carona Eu moro logo ali O logo ali não fica bem Especificado Caramba Se você colocar o endereço Da mulher no GPS Ele fala Nem a pau Vai você É pertinho Ela tem um shape Essa garota Tipo saradinha Magrinha Não Não é barriga tanquinha Que você gasta um tanque Pra deixar ela em casa Já pegou uma dessa? Pô já Depois do climatório Da Vila Alpina Sempre que te pergunto Se o teu AP Fica na região Tu me respondes com a mão É só Pegar o minhocão E vai seguindo a Rádio Aleste Sentido Itaquera Depois volta A Rádio Alpina Pra deixar Amiga dela Tem umas assim? Tem Tem umas de Arizona Arizona Leste Tem umas de Utah Utah Tem de Rounded Cape É Capão Redondo Tem de Nair Village É Vila Nair Já me falam Tem até de Dubai Dubai Do Barra Funda E tem até Da onde mesmo? Trident City Trident City? É Cidade Tiradentes Meu tanque tá no mico Paguei Quatro pedágios Quatro Nem com GPS Eu me acho Pra voltar 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 É mulher Você mora longe Mas deixa Eu não espalho Mora na casa de campo Da casa Do Baralho Vai se ferrar Você mora longe Põe Minha tanque Para mim Aliás O bola Aliás O bola está no diário De Tucuruvi A capa do diário De Tucuruvi Obrigado Nem sabia Obrigado Você estava no diário De Tucu É De Tucu É mesmo? Ótimo Exatamente Obrigado Diogo Quantas músicas tem o show? Quantas? Todas são umas 15 É umas 15 músicas Pô, deve ser muito bacana Vocês viram o CD aí? É um CD Não ouvi o CD Cadê do forno? O nosso amigo Davi Lá de Curitiba Pois não O Davi de Curitiba Ele falou que o show é muito bom mesmo Ele já deve ter visto a apresentação de vocês Que maravilha O Davi é o nosso ouvinte aqui O CD é duplo Num lado a gente canta No outro pede desculpa Sim, claro Isso é muito importante 15 mil copias vendidas 15 mil devolvidas Muito bem Esse CD é tão ruim Que nós não lançamos Nós arremessamos O Diogo Portugal E o Rogério Cordoni Estão levando esse show Pra você de São Paulo Tá todo mundo convidado Deve ser muito bacana Mistura humor Com música Diogo Portugal Rogério Cordoni Toda quinta-feira Portanto, hoje No bar Ao vivo Música Hoje tem Se você quiser ir lá hoje É bom ligar Pra reservar Vou passar o telefone 5052-0072 5052-0072 Liga lá agora O endereço do Vivo Music É rua Inhambu Inhambu Cetox Inhambu Você vê no Inhambu Cetão Como pode Como pode Inhambu Cetão gostoso Você lembra Eu lembro dessa música É Inhambu é uma fruta Inhambu É uma fruta Como pode Inhambu Cetão gostoso Você lembra dessa música Lembro Lembro E essa aqui é uma rua A rua chama-se Inhambu Isso Moema 229 Em Moema Daqui a pouquinho a gente volta Diogo Portugal Rogério Cordoni Aqui no Pânico Na Jovem Pânico Jovem Pânico Jovem Pânico Jovem Pânico Jovem Pânico Jovem Pânico Estamos de volta aqui no Jovem Pânico Hoje estamos recebendo um dos maiores humoristas do Brasil Que é o Diogo Portugal Ele já tem o seu stand-up e se apresenta em todo o Brasil Provavelmente você já foi ver o espetáculo dele E ele está com uma nova ideia aqui Que é juntar música Com o músico Rogério Cordoni Que é lá de Curitiba também E juntos eles estão fazendo um espetáculo chamado Acústicozinho Chama-se Acústicozinho Show no Ao Vivo Music Que é o nome da casa onde leva o espetáculo O endereço para você é Rua Iambu 229 Moema Espetáculo toda quinta-feira às 10h30 da noite Toda quinta às 10h30 da noite Portanto hoje o telefone de informações é o 5052 0072 Carioca, você que está aí a bordo do seu iPad último modelo Sério? Três Você tem alguma pergunta aí? Ou você quer dar dica de algum aplicativo? Não, não quero dar dica de aplicativo Nem preciso dar dicas de aplicativos não Eu quero saber o seguinte Como é que surgiu essa ideia Diogo, de misturar música mesmo Porque a gente não vê Você já falou Não, não, não é isso Não, você vai Ele está tentando buscar no HD a pergunta Você vai entender onde eu quero chegar O que você está vendo? É o Red Tube? É o Red Tube Não, não é isso não É o Red Tube Porque você é um cara que vem do stand-up e tal E não sei se rola um preconceito Uma coisa Ah, o cara é do stand-up e não pode Já falou também Entendeu? Duas perguntas Eu quero saber o seguinte Você ficou preocupado quando você Vou decidir fazer e tal? Não, de forma nenhuma Primeiro que antes de fazer stand-up Eu já fazia personagem Acho que é uma outra pegada que não tem nada a ver E... Enfim Ah, eu acho que tudo que estiver ligado ao humor Acho que o problema é eu fazer um drama Se eu for fazer um drama Que não tem nada Não tem nada mais comédia que um drama mal feito Se eu for me arriscar a fazer um drama Com certeza eu vou ficar uma merda Porque eu não sou um cara de teatro Compensação também nunca Bom, deixa eu falar Tem uma galera que está fazendo assim, né? Também Não tem Isso é grave Olha o garantido Guilherme Ok, pessoal É o seguinte Daqui a pouco eu também vou estar com o meu stand-up Ah, ele faz Vai fazer, Gui Pô, eu fiz Não Uma vez eu fui fazer uma noite stand-up Cheguei lá e votava Mosquita Deus que milagre No line-up do stand-up Tipo, ele era um dos caras que ia apresentar E ele fez O MC, né? Então, faz o seguinte Por exemplo Marcelo Marrom faz também, né? Marcelo Marrom Quem mais faz assim com dupla Que tem música no show? Caramba Pedra Letícia Ah, isso é uma coisa Não, o Pedra Letícia é uma banda muito legal Do Cabota Muito tempo Mas quem fazia Velhas Virgens também, né? Que fazia assim no sentido Mas ele é um humor? Não, não é um humor Não, acho que é Velhas Virgens é um humor Claro, tem caras que até é sacanagem Que é comparando com a gente Que é caras que eu gosto muito Que nem o Tango de Tragédia A gente ouvia a língua de trapo A língua de trapo é gênio O Eduardo do Zeck Fez muito tempo Com o Valério Vence Também E ele também sozinho É genial Do Zeck é paciente nosso Inclusive Como ele é bom esse cara Ele trata Do Zeck é bom O Eduardo do Zeck é muito bom Cara, muito bom Tem uma aqui Brochê com você Essa aqui, ó Por aí sim Mas é pesado ou não? Não, essa dá pra fazer Essa aqui, ó Tem um CD também Vocês vendem o CD? Deixa aí, Rolando Deixa aí Olha aqui, ó Vai piar Fazia tempo que eu não fazia Azeitei a minha ferrovia Não contava que isso fosse Me acontecer Mas brochê com você Brochê com você Tristeza não há Somente a dor De ter que pagar Brochê com você Brochê com você Agora é legal Amor, não se esqueça Que o cheque que eu dei Só é bom pra terça Amor, não pode assistir Muito bom, muito bom Então pé da tato Quem nunca falhou, né, na hora H O duro é pagar É, tem que pagar É, difícil é pagar E só os homens sabem disso, né Que uma brochada É sempre uma brochada O fantasma da brochada Ele te acompanha durante um tempo Todas as próximas transas Você acha que você vai brochar de novo? Mas, olha só Você não acha, por exemplo Que esse mercado Eu acho um mercado muito bacana E no Brasil O nordestino Ele faz isso com muita Propriedade É do nordeste Característico Fazer uma música Com sacanagem Sim, essa emboladinha Mas vocês não acham que, por exemplo O Mamonas Ele deu uma azedada Tipo, todo mundo que vai fazer alguma coisa Com uma música mais engraçadinha Porra, mas é o Mamonas Entendeu? O nego compara É, não teve mais um grande sucesso Com música de sacanagem Depois do Mamonas É, o Mamonas era genial Com estigma E a receita do Mamonas era muito legal Às vezes pegava até uma piada Que era conhecida popularmente E com uma pegada de guitarra pesada A banda era muito boa, né? É, e a banda Eles tocavam muito bem Aquela roupa do Rob Era minha, sabia? Ó Isso é verdade Eu conheci o Dinho Antes de fazer sucesso E eu fazia uns filmes lá em Curitiba Filmes trash Eu era o Rob Que ninguém queria ser o Rob Agora, me fala uma coisa O Diogo ficou em Curitiba Você continua morando Não, eu tô Hoje, tô morando no Rio Que minha filha nasceu no Rio Mas eu tô vindo aqui pra São Paulo Já, acho que Dentro de Dois meses Morar Morar aqui Você vai morar aqui Morar aqui Decidiu Decidi Eu gosto Eu passo mais tempo Já há alguns anos Eu passo muito mais tempo Aqui em São Paulo Do que em Curitiba Já faz algum tempo Então Só que eu ainda tenho um programa Um quadro de humor Que vai pro ar Há seis anos Na TV Globo Lá do Paraná Que vai pro estado inteiro Então São coisinhas que você tem que voltar Mas dá pra administrar E São Paulo pra mim Sempre foi uma cidade Que eu me sinto melhor aqui Até do que no Rio Eu acho que o Rio Sem Sem menosprezar Aí compadre Tu vai deixar o carro aí Não vai arriscar o carro aí compadre Minha filha é carioca Nasceu lá na Clínica São José Perinatal Ah não É Não No Maitá Maitá Sei lá É um Maitá Um Maitá Um Maitá Ele perde o Botafogo Ô Diogo Essa foto que tem no seu site Tá vendo no seu site aqui Você tá vestido de mulher E um dedinho na boca Ah essa é uma personagem A Pamela O que que é isso aí É uma É um personagem É uma personagem A Pamela Uma personal fucker Ah personal fucker Muito bom Bonito Tem vários personagens Uma palestra Bote vaginal Muito bem E terça-feira Foi o dia dos namorados Que você botou um vídeo Com dica Pra turma não errar Ah se viu isso Isso é o quadro lá Do 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 Louco de Bom Que vai ao ar Todo domingo É E que dica que é boa Qual que O cara não quer falar O cara não falhar Não É que agora eu não lembro Que as vezes se escreve Os textos na frente Grava na frente Eu não lembro exatamente qual que é É todo domingo à noite Todo domingo à noite Depois do Fantástico Depois do Fantástico Entra o seu programa Isso Exatamente E famoso Que sai em revista Com a mesma cara Revista de fofoca Também não lembra É É que tá sempre na melhor fase Mas cara não é um fato isso Todo Todo cara de capa de revista Tô na melhor fase Sempre Todo mundo tá sempre na melhor fase O cara pode tá Tirando um furúnculo da bunda Ele tá na melhor fase Saiu na capa de revista Tem o do disco também O do disco também Esse último disco É o melhor da minha carreira É sempre Sempre Esse meu trabalho É o que eu tô mais gostando Muito bem O que mais que tem no show? Vamos fazer mais um Tem mais musiquinhas Podemos fazer mais uma aqui? Claro Lógico Essa do sertanejo Que você colocou ali Essa é boa Aliás é um negócio Que tá rolando Que você já reparou Que as baladas do sertanejo São as mulheres mais legais Verdade Sim E virou moda então Ser sertanejo Por exemplo O cara falar errado Virou uma coisa cult Tipo Nós fumo Nós pegamos Nós voltemos Nós metemos Aquela mulher ali é bonita Aquela mulher é quarto de milha Nós bebemos pra caralho Nego deixa o carro sujo Disse que foi pra fazenda Então virou uma coisa legal Ser caipidense Fez uma brincadeirinha com isso Com o movimento sertanejo Nós foi Nós vai Nós é E sempre falando assim Que nós pega as mulher Nós foi Nós vai Nós é E sempre falando assim Que nós pega as mulher Nós nasceu Foi na cidade Nós nós diz Que foi na roça Nós faz tipo de cowboy E elas gostam Nós diz que plantou tomate Mas só pra virar fofoca Na verdade o que nós quer É só plantar a mandioca Nós usa chapéu de couro E botar de certo alto Nós pisar na bosta fresca E diz que é cheiro de mato Nós usa carça apertada Parece embalada a vaco Fica tão grudada Que divide as bolas do saco Nós foi Nós vai Nós é Sempre falando assim Que nós pega as mulher Nós foi Nós vai Mas é Sempre falando assim Que nós pega as mulher No cadastro No cadastro Nós não tem Nem o primário Mesmo assim A turma chama Nós de universidade Esse cara não tem nem histórico O cara passou Na rua da escola Eu achei bonito esse título Benga aqui Benga aqui É espanhol A gente fala espanhol Espanhol É espanhol É uma espanha Descobri que falar espanhol é fácil É só se entortar a boca levemente Por um dos lados Entorta a boca e fala tudo no diminutivo É só posto Poquito Chupetita Poquito Cueca 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 Porque ela sabe de mis segredos Que eu não sei os dela Eu não sei os dela Unas espanhol em pechos dela Cueca Oh Cueca Mas que cousin Envinado Lobicos são empinados Lobicos são empinados Isso é muito bom, velho Venga aqui Venga aqui É importante O Rogério fica rindo Eu acho que culturalmente Culturalmente é importante Você ter assim Porra, é legal isso É sacanagem Outra língua Isso é espanhol É uma outra língua A gente tem inglês também Não, mas é sem português Depois que a gente faz inglês Essa é assim, vai dizer que não aconteceu isso com vocês Que a merda ela tá aí Ela pode acontecer a qualquer hora E as vezes a merda acontece Uma coisa mais ou menos assim Por exemplo Deixei meu Facebook aberto E ela chegou Viu que tava escrito de perto Mas não me falou Mas quando viu que eu cantava sua irmã Foi que o bicho pegou A merda agarrou A merda agarrou A merda agarrou A merda agarrou Eu vou falar inglês Muito bom Muito bom Bom, vamos convidar todo mundo Pra ver o Diogo Ah, tem pergunta de Twitter Não, só queria saber aqui A gente paga pra vocês A gente paga pra vocês A gente paga pra vocês ficarem com ele Na verdade Quinta-feira Pessoas que ficam que nem ele Ah, que nem o Garoto Xuxa O Garoto Xuxa ficou famoso Fica colocando vídeo na internet Na internet E agora E esses eventos Os blogueiros estão começando a ser tratados como Veículos Exato Não Os caras trabalham de cueca E ganham milhões E isso é muito legal E a gente brinca com a música do nerd Que é uma coisa meio Eu sempre fui o nerd na turma da escola Eu só era lembrado na hora da prova Quando ela me pedia uma cola Eu não lembro agora a letra Mas eu sei que a música define o que aumenta o tesão Mas não tá aí no CD, tá no CD Dinheiro na mão Calcinha no chão Meu bilal não é grande Mas eu tenho um carrão Mulher gosta de grana Agora me dão bola Quem gosta de homem Bonita é boiola Muito bem, muito bem Queria agradecer, Diogo Muito obrigado Não é Japão, não é Você não é bem dotado Você compra um carrão e fica tudo bem Na verdade O japonês tem outros Outros artifícios Conhece Shiatsu Mas sim Massagem tairandesa Oriente é bom em assuntos sexuais Existe um japonês bem dotado É o Japa Acaso raro Muito bem Diogo Obrigado por você ter vindo Hoje tem Sucesso pra você Obrigado Roger Prazer te conhecer Desejar Valeu Muito obrigado Um bom espetáculo pra vocês aqui em São Paulo Uma boa temporada aqui Mais uma vez eu vou passar pra você o telefone pra informações Pra ver o acústicozinho Acústicozinho E falando desse universo de bloggers e coisas Eu vou participar de um evento bem legal Que é o Curitiba Social Media Que também tem tudo a ver com bloggers E estamos já fazendo Curitiba Social Media Curitiba Social Media Hoje aqui no Pânico na Jovem Pan Ah e vai ter também uma pequena frita Uma micro fritada no YouPix Que é esse evento também Vai ser uma pocket fritada Com quem? A gente ainda está decidindo Surpresa Pode ser que seja o Cid do blog Não Salvo Acredito que seja ele Mas a gente ainda está definindo isso Muito bem Sucesso pra vocês Obrigado Prazer te conhecer Obrigado Valeu E nae Ha, 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 Ha Que é que chique uede Ha, Ha Na, 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 Na Na, 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 Na Gente chique uede Na, 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 Na Nacional chique uede E appelle料 people Muito bem, meus queridos, é hora de partirmos para uma muito gostosa. Você vai continuar... Champanhe com salmão. Exatamente. Você vai continuar a sua vida, seus afazeres e nós também continuaremos a nossa vida. Pois a nossa vida não termina aqui. Não ache que nós somos pessoas do rádio. Pessoas que vão dormir agora e só acordam amanhã. Amanhã é o meio-dia. Não, nós vamos fazer coisinha. Porque a nossa vida só tem duas horas por dia. Exatamente. Então você tem uma boa tarde e amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Certo? Tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar. Tá bom mesmo.